Jogo de máscara desvendando a encenação por trás de tudo. Será que tudo passou de um jogo de máscara? Uma brincadeira? Tudo foi uma sacanagem com o povo brasileiro? O que realmente aconteceu essa semana? Eu quero trazer mais uns pontos para você poder debater sobre tudo o que está acontecendo, porque tem muita coisa que fica difícil de entender. Você tem um Senado que supostamente se levanta contra o STF, aí você tem o STF se levantando contra o Lula, nós temos a grande mídia dizendo que agora a lua de mel acabou, que o STF não quer mais saber do Lula, e na calada da noite nós temos a notícia de que o Lula indica o Paulo Gomes e o Dino. Aí você para e fala, mas peraí, e o STF realmente está brigando com o Lula? O Lula está brigando com o STF? E aí houve essa briga do Senado com o STF, passando PECs, etc. e tal? Como que a gente pode acreditar que passaria tão facilmente, ou até mesmo podem contemplar que o Dino passa no Senado? Então, são coisas que nós temos que questionar. É o que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre isso, tentar mostrar para você, há um jogo de máscara, não há um jogo de máscara, e se temos um jogo de máscara, quem é que está usando as máscaras? Quem realmente está fazendo esse jogo? É um jogo que tudo não passa de uma máscara? É alguns que estão fazendo a jogada? Vamos tentar debater isso com você. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente. Nós, conservadores, lutaremos até o último minuto do segundo tempo. Até o juiz apitar o jogo. Até então, o jogo não termina, nós ainda não perdemos esse jogo. Nós vamos lutar, porque isso fazem os patriotas de verdade. A gente não desiste. Se tiver 1% de chance, assim mesmo, lutaremos até o fim. Pessoal, me desculpa aí, o telão é novo, é um equipamento novo que a gente está usando agora nas nossas lives. Não sei usar muito bem ainda, de repente acontecem algumas coisas, algumas falhas aí, mas a gente está aprendendo conforme a gente vai fazer os vídeos, tá bom? Então, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível, falar de política, falar desse ponto, dar uma girada na notícia e a gente termina, tá bom? Então, vamos lá direto ao assunto sobre o que está acontecendo. Eu quero falar com vocês, mostrar para vocês um vídeo aqui do Pavinato para a gente colocar nesse contexto, né? Vamos tentar aqui colocar no contexto um vídeo do Pavinato. essa PEC de merda, de merda, uma PEC de merda. Uma PEC de imposta. Peraí, peraí, peraí. Vou tirar isso daqui. Não vou terminar. Você que está aí em casa, acha que essa PEC é uma troupa do Senado do STF, eles estão enganando vocês. O ministro Gilmar cobrado. O Papa de Barroso cobrado. O povo de Sena quer enganar vocês. É para vocês ficarem aí bem tranquilinhos, achando e o seu representante do Senado está fazendo alguma coisa, eles estão enganando vocês. Porque essa PEC não serve para colocar ele em um. O Pavinato, você sabe que é um cara que eu gosto muito dele, né? Eu gosto muito do trabalho dele, principalmente quando ele fala de questões técnicas, né? Porque ele é um técnico, ele é muito bom. Então, quando eu olho aqui na questão do Pavinato, na questão técnica, e aqui ele fala uma coisa interessante que nós precisamos debater, né? Então, o Pavinato, ele diz que tudo é uma encenação e que essa PEC, né? A PEC que ela seria uma PEC que... Basicamente, o que eles estão dizendo é o seguinte, se uma lei passa no Senado, a lei passa na Câmara, um juiz sozinho não pode rasgar essa lei e jogar no lixo. Mas, se esse juiz se juntarem com outros cinco e seis dos onze rasgar e jogar no lixo, tá de boa. Então, nós já falávamos o que o Pavinato está falando, nós concordamos nesse aspecto, não é uma lei que realmente vai prejudicar a ninguém. E os nossos questionamentos eram exatamente esse. Cara, como que o STF tá tão revoltado com uma lei que... é um bilisco? É uma lei que não faz nada... Eu até falei um vídeo pra vocês outro dia, qual a dificuldade de você colocar seis, ter seis votos em vez de um? Qual a dificuldade? Qual a dificuldade que o STF tem de colocar seis votos em vez de um? Então, não é dificuldade nenhuma. Então, aqui, o Pavinato, ele acredita que esse aspecto é uma jogada, uma máscara, um teatro das tesouras, uma palhaçada. Eu tendo a discordar um pouco com ele. Eu vejo a palhaçada, eu vejo o ponto dele, mas eu também vejo que a visão, como eu falei pra você de antes, era o seguinte, ninguém nunca na história do Brasil foi pra cima do STF. Então, é uma... testando água, é o que eu falo pras pessoas. Quando você vai entrar na água, você bota o pé pra ver se tá frio. Se tá frio. Então, o que acontece, o Senado, nesse momento, ele tá testando a água. Ele tá testando pra ver qual vai ser a reação. Aquele exemplo que nós usamos pra você é do cachorro. O cachorro tenta te morder, você tem que educá-lo. Você não pode achar que é uma brincadeira quando o cachorro tenta te morder, quando ele tá pequenininho, porque ele vai crescer e vai te dominar. Então, eu acho que o STF encarou dessa forma. O STF viu que é o seguinte, peraí, eles inventaram esse negócio aqui contra a gente. Isso é uma palhaçada que não vai dar problema nenhum. Mas, se a gente não fizer nada contra o Senado, se nós, togados, não nos mostrar revoltados contra o Senado, a próxima pode ser o impeachment de um de nós. Entendeu? Porque já tem no Senado aí sim uma PEC que não é um tapinha de no rosto, não. É uma porrada. Porque, é como eu falei, a primeira é aquela coisa que você bota o pé na porta. Botou o pé na porta, não fecha mais. O Senado tá querendo botar o pé na porta do STF. Uma vez que o pé estiver ali, aí não fecha a porta. e agora o Senado consegue entrar. A próxima PEC que o Pacheco já disse que vai colocar em 20, 2024, porque a gente tá terminando o ano, ela limita os juízes às oito anos de mandato. Ou seja, isso sim é uma porrada. Então, eu concordaria com o Pavinato se não houvesse uma outra PEC já vindo atrás dessa, mas já vem provando o nosso ponto que realmente não é um teatro das tesouras tudo que nós estamos vendo. Algumas coisas eu concordo com ele. Por exemplo, o Lula sabia e ele aprovou que o PT votasse para essa PEC. Para essa PEC. O Lula sabia. O Lula fez um acordo. Tudo indica que Lula fez um acordo e o Lula ele deu para o STF o Paulo Gomes e ele recebeu de presente o Dino para a Suprema Corte. Foi uma negociação, foi uma transação que eles fizeram. Tem vários bolsonaristas dizendo que o Paulo Gomes é um conservador. Eu botei para você um vídeo no dia de ontem, se eu não me engano, onde a esquerda está desesperada com o Paulo Gomes dizendo que ele apoiava até os militares. Quer dizer, um cara muito mais conservador. fez as coisas totalmente contrárias dos progressistas. Então, existem vários pontos. Só que nós também temos que apontar que esse Paulo Gomes ele votou para a ineligibilidade do presidente Bolsonaro. Então, fica complicado isso aí. Então, eu acho que a gente tem que botar esses pontos. E o que você acha? Você acha que tudo foi um teatro das tesouras? Ou você acha que algumas coisas foi um teatro e outras não? cada um pensa da sua forma. Ninguém aqui não pensa igual. Vamos continuar lá. porque se o Senado quisesse fazer alguma coisa, chamava ministro do STF que está tomando decisões contrárias à legislação, falava na xinxa. Se o Senado quiser fazer alguma coisa, vai ter que provar o Flávio Gomes. Se o Senado que aprovou em dois turnos essa PEC e aprovar o Flávio Gomes, o trouxa é você. Bom, o trouxa sempre somos nós. Isso aí a gente sabe disso. A jogada é sempre uma jogada política e o trouxa somos nós. Mas nós temos que lutar para mudar exatamente isso. Temos que mudar exatamente isso. Agora, eu não vejo que se o Flávio Dino, porque eu botei para você, se o Flávio Dino fosse abatinado, então é uma coisa que todo mundo já esperava. Se o Flávio Dino for bloqueado, aí é uma vitória, a maior vitória que a direita já teve nos últimos anos contra o Lula e é a maior derrota do Lula. O Lula pode até cair depois de uma dessa. Então, mostra uma fraqueza geral do Lula, mostra que o Lula realmente não tem apoio nenhum, mostra que o Lula realmente vai cair. Agora, se o Dino entrar, é claro que tem acordos. É claro que tem acordos. E nós sempre soubemos desses acordos. Isso aí não está escondido de nenhum de nós. os acordos estão aí e nós vimos claramente que eles estão na cara, para todo mundo ver. Vamos lá. Você, se você reelegeu o teu senador, você é muito trouxa. Aqui também nós temos que entender uma coisa, pessoal, o Senado não se elege cada quatro anos. Vamos entender. Então, tem senadores ali que só vai só para a eleição em 2030. É, 2031. Então, é complicado. Atenção, Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco sabe o que tem que fazer. 2030, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. E aquela coisa, fala assim, mas, Fábio, se eles realmente quisessem bater de frente com o STF, já ia direto para o impeachment. Claro, claro, mas falar é fácil. O problema é que ninguém tem coragem para isso. nós temos um Senado totalmente omisso. Então, por isso que eles têm que começar pouco a pouco. E para a gente realmente ter uma expectativa real de impeachment um juiz da Suprema Corte, nós precisamos mudar o Senado, pessoal. Isso aí não é segredo. Aí uma pessoa fala assim, ah, meu Deus, eles falaram que nós tínhamos um Senado mais conservador de todos os tempos. Cá, 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 cá. Olha só! Pessoal, quando a gente fala que nós tínhamos um Congresso mais conservador dos últimos anos, não quer dizer que a maioria é conservadora. Não quer dizer que está muito bom agora. Quer dizer que era muito ruim antes. Está entendendo o meu ponto? Tudo tem que ser analisado de acordo com a situação atual. Então, hoje é mais conservador do que era ontem. Mas a gente não tem a maioria conservadora. Todos nós sabemos disso. Nós, por exemplo, não conseguimos barrar o Pacheco. como é que o Pacheco ganhou? O Pacheco ganhou a presidência do Senado porque o governo tem a maioria. Se nós tivéssemos a maioria, nós teríamos ganhado a presidência do Senado. Nós não ganhamos. Então, aí já diz muito. Então, não adianta. Vamos lá. E o Lewandowski está sendo falado que ele pode ser o ministro. Vão quebrar o ministério em dois. Aí estão se falando em botar Tabet um e o Lewandowski no outro. com a presidência da Dilma que ele conseguiu fazer aquela, permitir aquela reação que foi o bate-aberto do Dilma que permitiu que a Dilma concorresse ao Senado Federal. E o Pacheco só está ali porque o povo de Minas deu a resposta que ela não tinha a capacidade de ser senadora e escolheu quem no lugar dela. Aqui uma coisa que ele fala aqui que eu preciso conversar com vocês e a gente precisa analisar. As pessoas de Minas fizeram o certo, diga-se de passagem, votaram para o Pacheco, eram o certo a fazer, mas o problema é que tanto a Dilma quanto o Pacheco eram candidatos escolhidos por eles pelo próprio sistema. Então, por exemplo, muitas das vezes no Brasil e no mundo a gente, nós, povo, escolhemos os candidatos escolhidos por eles, ou seja, a gente não tem opção. A gente pensa que a gente tem opção, mas tanto o Pacheco quanto a Dilma fariam um trabalho ruim. nós não tínhamos alguém bom. Por exemplo, no caso do Bolsonaro, no caso do presidente Donald Trump, se você não tem uma ideia, no caso do Milley, esses três são três presidentes anti-sistema. E você repara os três. Nenhum dos três realmente pensava ser presidente. Nenhum dos três pensava isso. Esses três, eles foram escolhidos pelo povo para que eles fossem presidentes. Então, quando eles viram, o povo clamou tanto, o povo pediu tanto, eles entraram na briga. Então, são três exemplos de quando não é o sistema que escolhe, mas é o povo que escolhe. Por isso que o Bolsonaro, o Milley e o presidente Donald Trump, os três presidentes, são fenômenos. Todos os três são fenômenos. O presidente Bolsonaro é um fenômeno. O Donald Trump é um fenômeno. O Milley é um fenômeno. Por quê? Porque eles não foram escolhidos pelo sistema. Ah, muita gente está falando do Milley agora. Ah, que o Milley vai se encontrar com o Lula. Ah, que o Milley se encontrou com o Bairro. Pessoal, pelo amor de Deus, isso aí é política, né? Vamos ter maturidade para a gente entender o que é política. Você, o Brasil, é o país mais importante da América do Sul e eu falava para você lá atrás. É óbvio que o Milley vai se encontrar com o Brasil porque precisa fazer negócios com o Brasil. Vamos entender isso, tá bom? não vamos cair na narrativa de coisas aí, não. Eu acho que até por isso que o Pacheco tinha patrocinado a não prestação dos direitos dela. Claro. Eu sabia que ela ia ser concorrente e concorrente com ela ele ganharia. Eu não sei se entender esse próprio. Eu morei alguns anos em Brasília, né? E na época que eu estava lá em Brasília, o Rodrigo Pacheco ele era presidente, ele era deputado ainda. Eu tinha que sempre estar ali na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados porque eu estava acompanhando algumas pautas e eu sempre o via lá. E aí eu consegui entender o perfil de quem chega à presidência da Câmara e à presidência do Senado especialmente nos últimos anos. Por quê? Anos depois eu vejo o Pacheco que era presidente da Comissão, enquanto deputado presidente da Comissão de Constituição e Justiça e era presidente do Senado. Aí eu entendi como acontece essa mudança de casa. Quem chega à presidência da Câmara dos Deputados e chega à presidência do Senado são aquelas figuras que estão ali para manter o sistema como ele sempre foi. São pessoas que não vão alterar absolutamente nada na estrutura. São pessoas que não vão propor reforma nenhuma para o país. Por quê? Isso beneficia a todos que estão ali dentro e querem se manter no poder. Portanto, tem todas essas negociadas para escolher a dedo aquele que não vai causar nenhum tipo de abalo nas estruturas que já estão sedimentadas no nosso país. Mas quem elege os presidentes das casas são os outros senadores. Exatamente. Claro, porque ali é a jogada. Ali é aquela jogada que um trabalha para o outro para sempre terem os mesmos. É por isso que ele estava falando isso. Então, eu concordo com o que ela falou. O sistema eles vão é um giro do próprio sistema. Sai um, entra outro. Por exemplo, tudo está mostrando agora que o Pacheco vai sair e vai entrar o Alcolumbre. Ou seja, fica tudo ali no mesmo sistema. Não muda nada. Parece que entrou um, sai o outro, mas na verdade o sistema continua no controle. Então, o meu ponto aqui com vocês é que eu ainda vejo uma ruptura entre o sistema e o Lula. por isso eu digo que não há um teatro de tesouros, um jogo de máscara entre todos. O que existe é um jogo de máscara entre alguns. Mas eu vejo claramente que o sistema teve uma ruptura com o Lula e o Lula para se proteger, para se blindar, o Lula coloca o Zanin e agora o Flávio Dino para o STF. Ele está fazendo isso? Por exemplo, muitas pessoas pensam, mas o Flávio está botando o Dino no STF para atacar o Bolsonaro. Pessoal, ele não precisa do Dino para atacar o Bolsonaro, porque todos ali já atacaram o Bolsonaro, continuam atacando o Bolsonaro e querem prender o Bolsonaro. Ah, Fábio, então ele está botando o Dino ali para fazer uma perseguição? Não, porque eles já estão fazendo perseguição. Ah, Fábio, estão colocando ali para que eles possam censurar a mídia? Não, porque o que já estão ali já podem censurar a mídia. Está colocando o Flávio Dino ali para blindar o Lula contra o Alexandre de Moraes, porque o canhão do Alexandre de Moraes vai aprontar para o Lula e aí o Flávio Dino vai ser aquela muralha suposta que vai barrar esse ataque ao Lula, porque o sistema, na minha opinião, se rompeu. Então, eles estão um contra o outro. Realmente, quando falaram que a lua de mel acabou, eu acredito que realmente acabou, isso não foi um teatro das tesouras, tá? Agora, existe negociações, dentro do próprio Senado, onde eu acredito que o próprio Lula vai apoiar o Pacheco em Minas. Então, Minas vai ter a esquerda com o Pacheco, não a direita. É isso que eu estou vendo nesse momento que a gente tem que pensar. Aqui, pessoal, para a gente olhar aqui, está o site, se você não foi ainda, comovotasenador.com.br. E aqui você tem 19 contra o Flávio Dino, 47 indefinidos, e nós temos 15 a favor de Flávio Dino. Então, a gente precisa, você vai vendo aqui, você vê os senadores, aí você vê aqui, o e-mail do senador, não sei nem como é que funciona aqui, pessoal. Eu acho que não está, ó, não está funcionando aqui no caso. Talvez eu tenha ensinado como isso aqui é novo, tenta fazer no seu computador para ver se sai o e-mail dele. Aqui não vai sair porque isso aqui é novo, eu não tenho nada aqui ainda, mas aqui você vê os senadores, você vê os que estão indecisos, e nós precisamos trabalhar com os indecisos. Tem vários senadores aqui que a gente precisa, pô, aí está o Romário, o Romário, que, poxa, pelo amor de Deus, o cara é do PR, do Rio de Janeiro, e sempre envergonhando a direita brasileira, mas precisamos mandar e-mail para eles ali, precisamos alcançar o máximo de pessoas possível. Fábio, a sua visão, o que você acha? Eu já falei para vocês, eu acho que a gente está perdendo esse jogo, é uma partida, a gente está perdendo esse jogo, mas podemos virar o jogo. É muito difícil, não quero te iludir, eu acho que a gente só ganha por um milagre, mas a direita é isso, nós acreditamos, até o juiz apitar o jogo, a gente vai lutar. Vamos manifestar, vamos mandar e-mails, vamos fazer vídeos, e vamos buscar, cara, quem sabe, um áudio sai, um vídeo sai, algo que possa fazer um milagre acontecer, tá bom? Olha só, vamos fazer um giro de notícia rapidinho, para a gente terminar. Uma pergunta para você, o que você vê de errado nessa foto do Romário? Deixa eu botar assim, que fica menos pior. O que você acha? O que tem de errado nessa foto? Cariocas em 2026, livre-se desse traíra. Esse é o tweet, concorda? Pessoal, nós de direita temos que fazer uma pesquisa antes de colocar fotos dessa maneira. O Romário, ele não vai à reeleição em 2026. 2026. Os senadores não são como deputados, com mandatos de quatro anos, onde todos vão à reeleição, todas as eleições. Nos senadores, o Romário foi eleito com essa eleição de um terço. Em 2026, será a eleição de dois terços do Senado. Então, o Romário só vai à reeleição na próxima, entendeu? Que vai ser ali, o que? 2031, quer dizer, 2032, ele tem que sair e reeleger em 2032. Então, a gente tem que observar essas coisas, não podemos dar mole. Eu acho que ele é senador até 2031, uma coisa assim, porque ele foi eleito agora. Ele foi eleito agora. Então, a gente tem que entender isso. Então, não vai ser reeleição em 2026. Dino janta com os senadores governistas para montar a estratégia. Então, Dino já está preparando a estratégia para que ele consiga convencer o máximo de pessoas possível. Eu fiz uma análise, eu já vejo que o Lula, o Flávio Dino, ele tem 50 senadores. Então, por isso que eu falo que é quase impossível a gente conseguir vencer essa situação. Mas, quando existe uma possibilidade, uma probabilidade, a gente acredita. Existe probabilidade? Existe. então, a gente vai tentar fazer o máximo para a gente reverter essas pessoas. Bolsonaro diz que ter que engolir candidatos de Valdemar para 2024. É um problema que eu já venho falando há muito, há muito, há muito, há muito tempo. E qual é o problema? Que, cara, o Valdemar, o Valdemar, como presidente do PL, é um problemaço. E o presidente Bolsonaro tem que engolir seco, às vezes, por causa disso. Quem tem poder político é o presidente Bolsonaro. Quem tem capital político é o presidente Bolsonaro. Mas aí, o Valdemar, ele quer dar as ordens. Aí que está o problema, confunde tudo. Nós temos um problema sério na prefeitura de São Paulo, onde o PL quer apoiar o Nunes, porque, estrategicamente, na opinião deles, é melhor. Aí o Bolsonaro dá graça para o Salles ir por si só, ou seja, a gente divide. Divide, quer dizer, não ajuda em nada. Por exemplo, eles dizem que o Salles não ganha em São Paulo. Tudo bem, essa é a visão. Mas, se todos nós nos unirmos para uma vitória do Salles, ao menos a gente tem uma chance de ganhar. Agora, se a gente não se unir para a vitória do Salles e a gente dividir entre Nunes e Salles, fica mais difícil. Fica mais difícil. Alguém me falou, não sei se é verdade, mas depois eu vou confirmar, vou tentar confirmar hoje, dar uma leitura, mas me falaram que o Girão e o André Fernandes estão indo para a eleição da prefeitura, do mesmo prefeitura. eu falei, cara, não é possível, vou dar uma lida para saber se isso é verdade, mas a direita dá muito mole assim às vezes. Vamos lá. Indicados por Lula ao STF, esperam menos por Sabatina. Você vê, né? Aqui está. O Itamar Franco indicou um e esperou um dia só. Engraçado, né? Média de dias de espera indicados até a Sabatina. Então, o Itamar Franco, o cara que escolhido por Itamar Franco esperou um dia. O Collor esperou dez dias, ele teve quatro indicados, a média foram dez dias. Lula, ele conseguiu indicar dez ministros. Aí você entende por que a Suprema Corte está tão ruim. E teve, em média, doze minutos. Bolsonaro, obviamente, o Bolsonaro, ele escolheu dois e teve uma média de oitenta e um, pessoal. Tem oitenta e um dias de espera para você ver a perseguição a Bolsonaro. Lula, protetor das mulheres, é uma farsa, diz Carla Zambelli. Eu gosto muito da Carla Zambelli. Eu acho que a Carla Zambelli cometeu alguns erros, mas todos nós cometemos erros. Eu sempre a vi como alguém que luta pelo Bolsonaro, luta pelo bolsonarismo, luta pelo conservadorismo, e ela erra às vezes, mas eu vejo ela agregar muito mais do que atrapalhar. Eu acho que as nossas críticas são pontuais, naquele momento que ela puxou a arma, o envolvimento dela com o hacker de Araque, tudo isso são problemas sérios. mas se nós formos contar as coisas boas que ela fez, são muitas coisas boas, tá? Então, sei que ela errou às vezes, todos nós erramos, mas é isso aí. Janones nega a rachadinha e diz que propôs vaquinha a assessores. Tá bom. Tá bom. É o que ele tá dizendo. Governo é derrotado ao tentar votar redução de jornada de trabalho. Olha aí. Isso aqui é importante, sabe por quê? porque com votos do PP, MDB e União e Republicanos, a PEC foi retirada de pauta. Esses partidos, União, Republicanos, MDB, etc e tal, eles também têm senadores. Então, se eles votam contra o Lula aqui, a gente pode torcer para que eles votem contra o Lula lá. Então, isso é importante a gente tentar. Mas o governo Lula tem mais uma derrota. 8 do 1, CPI de DF quer indiciar G. Dias e Coronel Cíntia e livrar Torres. Cara, alguém me perguntou na nossa live de ontem à noite, Fábio, você acha que essa CPI vai dar alguma coisa? Cara, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu estou vendo o peixe grande. O G. Dias não é peixe grande. Se for preso ou não for preso, não vai mudar nada o Brasil. Que seja preso, mas não vai mudar nada. Não vai mudar absolutamente nada. Então, tudo indica que o G. Dias será indiciado, mas o que vai mudar? A gente queria os grandes, os peixes grandes sendo indiciados. Baixadinha, 45 deputados denunciam Janones à PGR. 45 é um número gigantesco. Tomara que ele vai descansar. Pacheco revela quando vai pautar a PEC que limita o mandato de ministro do STF. Senadora Tereza Cristina é preferida para relatar o texto. Então, o Pacheco já disse que vai ser no ano que vem, no começo do ano que vem, ele vai colocar em pauta. Então, isso aí é uma prova do que eu digo para você, que realmente o sistema está quebrado. Porque, se o sistema não tivesse rachado, se tudo não passasse no teatro das tesouras, isso não iria acontecer. Tá bom? Lula é o primeiro presidente a reduzir a presença feminina no STF. O Lula está sendo contra as mulheres. É o primeiro presidente a diminuir o STF, a presença do STF de mulheres. Alemanha suspende ajuda a faixa de Gaza. Parabéns. Bolsonaro diz que PL vai lançar senadores em todos os estados em 2026. Pessoal, é o que eu falei para você. Se Lula elege, se Lula consegue colocar o Flávio Dino na Suprema Corte, era o esperado. Agora, eu e você teremos a oportunidade de remover aquele senador que votou em favor do Flávio Dino em 2026. Claro que nem todos irão à eleição em 2026, mas nós teremos dois terços. Quer dizer que em todos os estados o presidente Bolsonaro terá um candidato. Nós poderemos eleger. Galera, vai ser 54 senadores. Nós teremos no mínimo um do PL em cada estado. No mínimo um em alguns estados. Poderemos ter mais de um. Ou seja, vamos dominar. Vamos colocar 30 senadores do PL e ganhar esse negócio. Vamos colocar 35 senadores conservadores. vamos lutar para isso e virar o nosso Brasil. Flávio Dino pode ser declarado suspeito em ação contra Lula e Bolsonaro no STF? Entenda. Pessoal, somente o juiz é uma coisa assim que só no Brasil, só ele pode dizer se é suspeito. É como o Zanin fez. O Zanin em alguns casos se declarou suspeito e não participou. será se o Flávio Dino vai fazer isso? Não acredito. Crosoé. Lula se encontra com o ditador saudita que mandou se quartejar jornalista. É bom, né? E falaram tanto do Bolsonaro, então você tem que fazer a mesma coisa e falar dele. Não é? É bem simples assim, né? Imagina a conversa ali dos três. O cara no meio tentando traduzir o que o cachaceiro está falando para o príncipe. Imagina a lambança que sai. Tabet aceitaria dividir Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela ficaria com um lado e o Lewandowski ficaria com outro. É o que estão falando por aí. Galera, então mais ou menos é isso aí. Galera, Deus abençoe você que você tem um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Voltamos um pouquinho mais tarde hoje para falar de mais dessa situação. Vamos lutar até o último minuto para que a gente tenha essa vitória. Eu não posso te iludir, sei que o favorito é o farudino, mas o milagre pode acontecer. Tchau, tchau. Eu te vejo mais tarde.